Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar ensinando para vocês como resolver o problema desse bebedouro da Britânia Aqua. Ele não consegue gelar, ele tem que encender essas três lâmpadas aqui para gelar a água que entra aqui. Só que o que acontece? Ele não consegue gelar. E a gente vai estar descobrindo o defeito e a solução para esse defeito. Beleza? Podem ver aqui, né? São três LEDs. Esses LEDs aqui não acendem, só acendem só do sinal que ligou. A gente vai estar desmontando ele para descobrir o que aconteceu, porque ele não gela. A água passa aqui e não gela. Esse é um bebedouro da Britânia, 220, né? Ele é 220. A gente vai estar desparafusando aqui uma parte, vamos estar desparafusando a outra. E aqui ele tem essa parte. A placa aqui que é da fonte, né? Da fonte. Aqui tem um reservatório de água que desce para esse tanque. Vamos desligar aqui da tomada, desplugar aqui para evitar acidente. Aqui tem a fonte, vocês podem ver. Vai com o circuito aqui. Com os reguladores de tensão. Aqui temos a ventoinha, né? Só que ela está morta praticamente, ela não gira, ó. Como podem ver. Ela não gira. Se essa ventoinha não gira, o bebedouro não gela. Essa ventoinha aqui, ela não está girando. A gente vai ligar aqui. Mostra aqui. Como vocês podem ver, ela não está rodando o suficiente, né? Está bem fraquinha aqui. Ela está praticamente parada aí. Se você coloca o dedo, ela para. Então, o problema está aqui. Se essa ventoinha aqui, ela não funciona. Esse dissipador aqui aquece bastante. O dissipador. E ele não gela a água que cai aqui no reservatório. Bem, aqui temos a fonte. O reservatório de água. O dissipador, né? Ele aquece bastante. Se não tiver ventoinha, ele acaba... Aquecendo bastante. A água também aqui. Isso aqui não congela, não. A água entra aqui. O reservatório aqui, né? O botijão de água que fica aqui, né? O galão de água. A água cai aqui nessa parte aqui. Como vocês podem ver aqui em cima. Desce aqui. Vem para esse reservatório. E congela aqui. Mas se essa ventoinha aqui não estiver funcionando. A água não congela. Ou não congela, não. Não gela. Ela não congela. Ela fica fresquinha, né? Bem geladinha. Aqui a gente vai fazer o seguinte. Tem duas opções. Substituir essa ventoinha, né? Ela praticamente está morta. Tentar limpar. Ou reparar ela, né? Tem como reparar. Ou fazer a adaptação de outra. Eu vou tentar adaptar essa daqui, né? Tentar adaptar essa aqui. Vou tentar fazer isso aqui para ver se dá certo. Caso não der, a gente vai ter que recuperar essa daqui. A gente desencaixamos aqui a ventoinha. Ela é encaixada. Ela não é parafusada. Tiramos aqui. Olha como está a situação dessa ventoinha. A gente vai ver se consegue outra igual ou se faz uma adaptação, né? Conseguindo nesse mesmo tamanho, a voltagem de 12 volts. Ela é 12 volts. Essa aqui eu tenho que ver a voltagem dessa aqui. Para ver se é compatível. É 12 volts também. Essa aqui é 12 volts também. Tem que ser 12 volts. Eu vou tentar, né? Ou adaptar essa ou tentar limpar. Ela aqui praticamente, ó. Não tem força nenhuma. Não gira. Essa é a ventoinha. Não gira. Não gela. A água. Bem, a gente vai estar desencaixando aqui. Nessa é a ventoinha. Tirando daqui. Está cortando o... Essa parte que prende. Vamos estar desencaixando. Ela é encaixada na plaquinha da fonte. Aqui a gente vai estar cortando aqui. Tem que ter cuidado para não cortar os fios. Prontinho. Aqui está a ventoinha. A gente vai providenciar um aqui. Para colocar ou vai tentar adaptar aquela ali. Em seguida a gente volta. Prontinho. Aqui a gente... Conseguiu tirar aquelas abas, né? Com a lima aqui. A gente vai dar uma fechada. Vai estar acessando aqui. E ela vai dar certinho aqui. Ela já encaixa. Tem essas travas aqui que seguram, né? Uma coisa perfeita que fizeram. Aqui a gente vai estar colando para não ficar abalançando, né? Ele vibra. Colocando uma colinha aqui. Lembrando que esse cooler original vocês acham em... Nas casas que vêm de material de informática. Ou até em sucata mesmo. Até que alguns coolers de fonte dá, né? Mas aqui a gente vai se virando com esse aqui que tem. Colocar um pouquinho de cola. Se precisar remover ele. Aqui é para ele não ficar... Se movimentando. A gente vai deixar secar a cola. E vai estar fazendo... A soldagem aqui. Esses pinos, né? Positivo e negativo. Ele é original as casas de produtos, né? Do fabricante. Eu acredito que venda essas ventoinhas já com... Esse encaixe aqui, né? Mas se caso não achar... Vocês podem estar fazendo adaptação. Como a gente está fazendo aqui. Vamos soldar. Está soldando aqui. Vamos passar uma fita isolante. Prontinho. Aqui ficou perfeito, né? Como vocês podem ver. Ele não está balançando, né? Aqui a gente fez a ligações dos fios, dos terminais. A gente agora vai estar montando, né? Vamos dar uma limpadinha aqui na... Na parte aqui... Que é muita poeira, né? Bem, a gente limpamos aqui, né? Temos excesso de poeira. Só que você venha bater um compressor aqui. Mas a gente vai com o que tem aqui. Aí... O que a gente tem aqui no momento. Estar toda a poeira aqui. Aí agora a gente vai estar prendendo aqui... Vai estar prendendo aqui, né? Perfeito. E vamos estar testando aqui. Para ver se funciona, né? Com certeza vai funcionar. Prontinho. Em seguida aqui a gente vai estar... Ligando antes de fechar, né? Terminar os trabalhos finais. A gente vai estar ligando ele para ver se funcionou. Bem, pessoal. Aqui é um circuito bastante complexo. Como a gente já explicou, né? Tem um fusível aqui de 1.5 amperes, né? Quando ele queima também lá para a fonte. Se tiver um curto aqui na fonte... Esse fusível, lógico, ele vai abrir. Tem aqui a... A chave para ligar e desligar. Agora a gente vai estar montando ele aqui, né? Colocando os parafusos. Então, parafusando. Colocando todos os parafusos. Os parafusos aqui são... São dois parafusos, né? O que ele pega aqui? Lá direito, lá esquerdo. São três parafusos que ele pega aqui. Essa parte aqui encaixa. Pega dois parafusos também. Estão parafusando. Estão parafusando essa parte aqui. E a parte de cá também. São dois parafusos. Agora a gente vai botar ligando, né? Fazendo mais um teste antes de fechar a tampa. Observando tudo para ver que está tudo certinho. Vai estar ligando. Prontinho. Se vocês colocarem a água aqui, já vai gelar, bem? Já vai gelar. De boa. Beleza? Aí funcionou tudo certinho. A gente agora vai estar colocando... A tampa fechando, né? Terminando os trabalhos finais. Agora vamos estar parafusando todos os parafusos finais aqui. Traseiro. São oito parafusos. Dez parafusos. Dez parafusos. Vamos manter mais dois, né? São oito na tampa. Dois acima. Faltam dois parafusos. Mas não tem problema. Aqui a gente vai estar ligando. Aqui quando a água está gelada, um desses aqui, um desses led aqui, acaba acendendo, né? É um sinalizador. Só que aqui tem que colocar água, né? Isso aqui eu garanto para vocês que ele está perfeito. Porque aqui não está sem um galão de água aqui, né? Aqui também isso daqui precisa trocar as torneiras. Essas duas torneiras precisam ser trocadas. Mas aqui, pessoal, só funciona perfeitamente quando coloca aqui a água, né? Mas está gelando perfeitamente. Valeu? Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, se inscreva no canal. Qualquer dúvida ou sugestões, coloca aqui abaixo. Beleza? Até o próximo vídeo.